Hoje é o dia dos cuidados paliativos. Isso, é o dia internacional dos cuidados paliativos. Tem uma coisa que eu peguei no site, que tinha uma declaração sua, que você falava o seguinte, colocam toda a força do trabalho na vida que o paciente deseja e tem condições de viver. Que eu achei bem bacana para começar a entrevista, porque eu vi muita gente perguntando, ah, mas como que eu faço para deixar esse paciente mais saudável? Como que eu faço tudo relacionado com se o paciente não estivesse ali? Entende? Ah, o que os médicos fazem, o que os profissionais de saúde fazem, o que a família faz, como se o paciente já tivesse partido, como se o paciente já tivesse o poder de decisão. É por isso que eu achei muito bacana essa sua frase. A primeira pergunta que fizeram, que está até fora do script que eu te mandei, é o seguinte, vejo muitas pessoas falando de saúde como um combate refreável à doença e muitas vezes esquecendo de todas as demandas do bem-estar do paciente. A pergunta é, como levar as pessoas ao redor, seja a família, todos os profissionais de saúde, todo mundo que está ao redor, a essa reflexão? Eu penso que a gente precisa começar a prestar atenção no que o paciente experiencia, qual que é a vivência dele diante de tudo isso que está acontecendo com ele. Porque o nosso trabalho tem sido a prisão, assim, a gente fica enclausurado nos resultados dos exames, no exame físico, nas questões técnicas relacionadas à doença do paciente e a gente não observa o que ele tem para trazer a respeito da experiência de estar doente. Então, você vai ter, eu sempre digo isso, você pode ter, você é um super especialista em uma determinada doença, mas cada paciente que você atende é uma nova versão daquilo que você pensa, que tem certeza que sabe. Você precisa ouvir. Então, a única forma da gente modificar a qualidade de vida do paciente para melhor é saber o que ele considera como sendo qualidade de vida. Vê o paciente, nada no voz dele. Tudo isso, você vê o que está acontecendo com ele, você ouve o que ele está sentindo. E aí, a partir do teu conhecimento técnico, de tudo que você estudou, de tudo que você aprendeu, você oferece para ele o seu trabalho como instrumento de melhora da vida dele. Especialmente quando você tem uma condição que é irreversível. Você não está ali para reabilitar uma função que já foi definitivamente perdida. Porque se você for um bom profissional, você tem condição de discernir, de identificar uma situação que é irreversível e uma situação que não é irreversível. Yeah. Yeah.